O meu lugar é caminho de um rua e ação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luz e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Na escatura de azul e lirajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Adorei O meu lugar é caminho de um rua e ação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar no seu lugar É cercado de luz e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz É bem perto de Oswaldo Cruz Mas caduera, vasco e irajá O meu lugar tem seus mitos e suor A meu lugar é saudade E me faz relembrar Os amores que os amores que os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Os amores que os amores que os amores que os amores que eu tive por lá E os amores que os amores que os amores que a gente tem Tem jombola, luz do ar Abre o lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber derruinar Madureira Vai, vaiá Madureira Vai, vaiá Madureira Em cada instinto agora não dá Madureira E quero voltar no dia em que não tem lá Madureira E nunca mais não vou te pôr te contar Por uma piscincha você vai levar Um tempo, um sonho pra mim que é sonhar Madureira E quem sabe lindo até pode fazer Sem jombola, tem que brilhar Poeta, boneca, a gente passar Madureira E uma pedrinha até pode fazer Num trombo dezena sempre brilhar Em sucesso Muitas maestras vão te esmerar Abreira aa I la la laia Amém. Amém.